Quem não conhece aqui, ó, ó, Barra de São João, local luxo galera, ó, aqui é o Rio São João, vendo ó, luxo, finalzinho da tarde aqui, fazer uma pescarinha aqui, tentar bater um robalhinho, o céu hoje não choveu, né, choveu o dia todo, tava ruim, aí eu vou vir aqui dar uma ninhada aqui, uma sorte aqui, vou jogar uma escarpecial aqui, pra ver se bate alguma coisa, ó que massa, que luxo, ó, lugarzinho é luxo demais, lugarzinho é luxo demais, ó, Rio São João, ali é a prainha, quem não conhece, ó, aqui atrás é o mar, aqui é o canal, ali é Tamoios, Cabo Frio, Barra de São João, quem não conhece pertence a Casimiro de Abreu, localzinho luxo, ó galera, ó, aqui é muito pontinho, muito bom pra roubá-lo, vamos ver aí, ó, sai alguma coisa aí, ó, pra bastar pra vocês, hein, se sair aí, ó, vou entrar ao vivo de novo, se não, deixa aquele like galera, você que tá chegando pra primeira vez, deixa aquele like lá pra gente, lá fortalecer o canal, ficarei imensamente agradecida, hein, muito obrigado mesmo, hein, que luxo, hein, luxo, 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 valeu galera, abraço, até a próxima, uhuuu!